Olha pra ele, olha pra mim, olha pra ele, olha pra ele, é bem assim, olha pra ele, 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 aham, aí ó, eu tenho essa novidade, você tem que obedecer, um assim tá a outra aqui, cara, pra você, você é novo, um abraço especial com a minha madrinha, essa pessoa que eu amo, dona Raquel, vai! Mas ela senta, e olha pra você, ela senta, e olha pra você, vambora, senta, e olha pra você, vambora, senta, e olha pra você, ela senta, é agora bebê, agora vá, 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 senta, 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 um abraço ponta cabeça, tamo junto irmão, um abraço Maurício Ravim, tamo junto irmão, vambora! Um abraço Tony Augusto, vambora, cadê a best-bit de nossa casa, hein? Vambora! Um abraço Tony, alô Jefinho, Magrini, tamo junto, hein? Mas ela senta, ô, fica, e olha pra você, ela senta, ô, fica, e olha pra você, ela senta, ô, fica, e olha pra você, ela senta, e vai caminhando, ô, no swing, ô, no swing!